Como instalar um lago? Grau de dificuldade, um martelo. Organize o seu jardim instalando um lago ornamental. Escolha um lugar onde este possa beneficiar de luz do sol 5 a 6 horas por dia, mas não mais. Caso contrário, poderá existir proliferação de algas verdes. Evite a implantação em zonas de terreno com depressões para que o escoamento não vaze com chuvas fortes e tenha cuidado com as árvores próximas, cujas raízes, sombras e folhas mortas podem causar problemas. Em termos práticos, a proximidade da casa facilita a conexão da bomba e o nivelamento da água. Com um lago pré-moldado, a instalação não apresenta grandes dificuldades. Irá precisar de uma mangueira de jardim, estacas, seixos, areia, cascalho um kit de bomba com filtro e jato de água um lago pré-moldado um tubo anulado e uma rede de proteção. basta ter um martelo, uma pá, uma escavadora, uma picareta, um carrinho de mão, uma fita métrica, uma régua de pedreiro, um nível de bolha, um compactador de solo, um balde e uma colher. coloque o seu lago de cabeça para baixo no solo e use uma mangueira de jardim para marcar a forma no solo. algumas estacas impedirão um movimento inadvertido da mangueira. depois, remova o lago. Marque este primeiro esboço com a pá. Em seguida, meça a largura do primeiro patamar. Vá aumentando de 3 a 4 centímetros para determinar as áreas a serem cavadas e marque também com a pá. Remova a profundidade deste primeiro patamar. Aumente 3 a 4 centímetros. Depois, cave entre os dois traçados. Nível à medida. A cada 80 centímetros, plante um pino de referência cujo topo deve atingir o nível do solo. Ajuste a altura do primeiro. Em seguida, ajuste os seguintes um a um, para que todos estejam ao mesmo nível e sirvam de referência. Baseie-se nos topos dos pinos para controlar o nível da área a ser cavada. Cave a área central ao nível do primeiro patamar. Continue a cavar no mesmo princípio, patamar a patamar. À medida que avança, verifique com o nível se os patamares estão à mesma altura. Na parte inferior da escavação, cave mais uma dúzia de centímetros para formar o assento. Preencha o fundo com uma camada de seixos, depois uma mistura de areia e cascalho. Este aterro de 10 centímetros é então prensado com um compactador de solo. Forre paredes e patamares com uma camada de 2 ou 3 centímetros de areia molhada. Faça o mesmo na parte inferior da escavação. Verifique o nivelamento e nível do fundo. Remova as estacas e apresente o lago no buraco cavado. Centralize o melhor que conseguir e baixe até ao traçado medido. Sirva-se de uma régua de pedreiro com um nível por cima para verificar o posicionamento do lago. Se tiver inclinação, deve ser retirado para corrigir o nivelamento. Comece a encher o lago, colocando a mangueira de jardim no fundo. Assim que a água atingir uma dezena de centímetros, verifique todo o ajuste do lago na escavação. Se necessário, coloque a areia entre a escavação e o lago para computar. Equipe a bomba submersa com o seu tubo telescópico com o bocal do jato de água e solte-a no centro da bacia, bem colocada no fundo. Se necessário, os pés ajustáveis permitem nivelar a bomba. Como parte fundamental do sistema, a bomba deve ser capaz de reciclar toda a água do lago em duas ou três horas. O jato de água é suficiente para a oxigenação e é necessário ter em conta um sistema de filtração. A filtração mecânica é responsável pela recuperação de resíduos suspensos e pode ser suficiente para um lago pequeno. Mais elaborada, a filtração biológica inclui massas filtrantes colonizadas por bactérias que transformam resíduos tóxicos em componentes inofensivos para as plantas e peixes. A instalação pode ser complementada por um esterilizador clarificador UVC eficaz contra as algas e germes patogénicos. Na saída do lago, o cabo elétrico deve circular sob o tubo anelado, enterrado a 50 cm de profundidade para a travessia pedestre e a 85 cm para uma via transitável. Enterre o seu tubo anelado entre duas camadas de areia e, em seguida, coloque a rede de proteção vermelha. Como qualquer instalação elétrica em jardim, a conexão da bomba deve atender ao padrão NFC 15100. Embosado com plantas aquáticas, o seu lago irá ganhar vida em algumas semanas.